Comidinha no papinho. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou aproveitar, como eu já passei pano, né? Pelo lado de lá, olha. Vou aproveitar e vou passar aqui também e vou sair pra jogar a água que eu quero jogar ali, ó, no patamar. Spike foi, né? Tomar banho que eu já falei. Aí eu vou jogar água ali, limpar, ok? Aí depois, por último, eu venho aqui, ó, pra dar uma geralzinha aqui nessa bancada, pra, né? Não tem muita coisa. A parte mais chatinha mesmo vai ser que eu vou, depois que eu passar o pano, se o chão estiver limpinho, eu tiro tudo daqui. Isso aqui também vai jogar pra lavar. Aí eu tiro tudo daqui, dou uma geralzinha, né? Passo um pano, dou uma limpada e coloco de volta e lavo essas loucinhas aqui em cima. Muita coisa aqui também é pra guardar. O resto que tiver eu lavo e tá tudo certo. Aí, é isso. Já vou começar passando o pano, porque eu já fico livre do pano, sabe? Eu vou começar passando o pano, sabe? Eu vou começar passando o pano, sabe? Quando eu já fico livre do pano, sabe? Muita coisa aqui é porque é uma galera que não é até fazendo. Mas eu vou começar com a parte tão bom, sabe? Então eu vou começar passando aqui pra quando? Sabe se tem um mensagem para quê? Tive que dar uma pausa pra ir buscar o menininho Ai, gente, é o novato Bom, pelo menos ele não tosou, né? Mas, ó, não é lá, né? Igual o outro, não O outro já deixa tudo limpinho A boca, ó, ele nem limpou, tá vendo? Mas disse ela que volta daqui a 28 dias Ou seja, a hora de tosar de novo, né? Aí, mas, ó, falei, ah, tá bom? Pelo menos ele não deixou ele, né? Tipo, tosou de qualquer jeito, só, ó Só não limpou a boca O outro rapaz, ele já sabe certinho Deixa o pelo mais curtinho, né? Mas tá bom, ó, dá pra ele ficar super de boa Até o rapaz voltar, sabe? Que ficou de férias o outro que já ficava lá Então, reclamar não, né? Porque, olha, ficou bom, tá vendo? Só uma coisa igual também Uma questão do pelo aqui Que ele podia ter cortado mais, ó Deixou muito pelo ainda E a boquinha também Que não limpou assim Pra ele não ficar comendo os pelo Mas ficou lindo, né? Deixa eu ver Vira pra cá Colocou aqui uma estrelinha Lavadinha É, ficou muito mais lindo do que tava Continuar, ó Pausei aqui pra ir lá Ih, chuviscou de novo Mas só chuvisco mesmo Nada de falar Nossa Só uma chuvisquinha Que nem molhou direito o terreiro Mas olha as cigarras Vai que é a noite, né? Vem mais uma chuvinha boa Mas só de tá bem mais fresco Já é outro nível Nossa Deus Nem se compara Deixa eu ver It's a new day And it will set you free There's a new day To get you through your struggles I will always think of you and me Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não tem nada pra limpar em cima. Ah, você vai fazer lá também, amor? Ou não? Não, aqui é o cantinho ali. É, aí vai morrer de modo... Depois que a gente fizer pra cá, a gente já vai ali, ó. É. Qualquer banho faz só um nichozinho, né? É, também acho até desnecessário que vai ser tanto armário. Na verdade, a porta de lá vai atrapalhar a vida. Sim. É porque também são tantos armários que eu acho que nem é necessário. Não vou colocar a porta corrediça, né? Deslizante. É, tem que puxar, né? Então, tanto faz, se ela vir pra cá ou pra cá, se a gente fizer alguma coisa aqui vai atrapalhar, né? Porque vai vir mais ou menos aqui assim, ó. Isso, é verdade. Não é, não. Não fica só esperar. É, não. Não tem nem necessidade. Um chassinho ali maluco, hein? Um chassi com uma samambaia. Aí, de modo que... Ih, ó, ligando. Acabou de sair. Tá mais gagado que eu, como eu falei, né? Acabei de falar pra ele. Ele tá me perguntando de novo. O que eu tinha acabado de falar. Aí, é isso, gente. Então, depois... Porque, assim, a gente tem que... Ele tá calculando tudo, né? Aí, a gente tem que ir lá. Dessa vez, a gente vai ter que ir lá, né, amor? Porque da outra vez, a gente até mandou algumas medidas pra ele pelo telefone. Mas, faz tanto tempo. Melhor a gente ir lá de novo. Pra ver. Tem cores também que você vai modificar. Então, tem que escolher, né? É. Aí, agora eu tô repensando em colocar preto aqui, ó. No balcão. Que vai ficar o balcão de fora a fora, assim. Eu acho que eu não vou pôr preto, gente. Tava pensando. Por quê? É aquilo que eu já tinha falado pra vocês, né? A questão do preto, ó. Tá vendo? Qualquer poeirinha que cai, ele fica visível. Então, tem essa... Acenta. É. Entendeu? Olha aqui. Então, pensei. Quer saber? Acho que aqui nos balcões, eu nem vou pôr preto. Vou ignorar, né? Deixar aqui minha ilha, que é uma ilha também, tá separada. Vou deixar ela preta normal, né? Óbvio, porque acabei de fazer. Mas, acho que ali nos balcões, eu vou pôr um outro tom. Só que eu tava na dúvida. Sabe por quê? O mesmo rodapé mesmo. Vou chamar de rodapé, mas vai lá em cima, ó. Que é o que eu vou fechar lá, por cima dos armários. É o que eu vou fechar aqui embaixo também, né? Pra ficar fechadinho. Igual aqui, ó. Tá vendo? Feito tudo fechadinho. Eu quero mudar essa cor, sabe? Queria colocar um outro tonzinho ali, ó. Agora tô na dúvida se eu coloco amadeirado ou não, né? Não sei. Vou pensar num tom pra eu pôr que dá um destaque, sabe? Um fechadinho assim e o mesmo embaixo. E o mesmo que eu fizer todos esses detalhes, eu quero colocar lá no meu painel, né? Da TV. E aqui, nessa... Nessa paredinha aqui, ó, da ilha. Sabe? Pra uma coisa conversar com a outra. Então, não sei. Vou fazer os armários branco, claro, normal. Só que o detalhe de colocar ali... Foca. Não quer focar? O detalhezinho lá de fechar e o rodopé, eu queria pôr de outro tom. Aí o tom que eu colocasse esses... E o balcão também seria no mesmo tom, né? E fechamento aqui, ó. Tipo, o ripadinho. Pra colocar aqui, pra tirar essa e colocar os ripadinhos da mesma cor. E o ripado também que eu quero fazer lá. Ou seja... Não sei. Tô nesse impasse agora de saber qual cor. Vou pesquisar ali, né? Algumas cores. Pra eu ver qual que a gente vai colocar. Né? Pra uma coisa ficar conversando com a outra. Aí a gente vai... Mas vai acabar de calcular. A gente vai lá, vai encomendar. E aí, quando chegar, né? A gente começa o processo de montagem. Aí eu vou, né? Claro, compartilhando tudo com vocês. E aí, quando chegar, né? 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 Agora eu vou ter que lavar o vestido. Ele sujou. Ó. Sujou aqui, sujou aqui. Você é criança, né? Vai ter que derramou. É, bebida. Ó, passa uma água nele. Eu não vou centrifugar. Acho que eu já... Só passar uma água mesmo. Sabão e amaciante. Pôr assim, ó. Pra secar. Tentar não estragar, né? Esses trilhozinhos aqui dele, vão caindo. Não sei se arranca tudo. Não sei se arranca tudo. Mas fazer o quê, né? Tem que lavar. Estender aquelas que estão acabando de centrifugar agora, que eu vou pôr as pretas. Só que antes, acho que eu vou pôr ele. Acho que eu vou centrifugar. Só lavar na mão e depois centrifugar. Esse que eu comprei na Shein. Ó. Nem lembro quanto foi que eu paguei agora. Fiquei olhar lá no negócio que eu comprei. Acho que foi menos de 200. Né? Achei que o preço bom... Foi o preço melhor que eu achei. E que eu gostei, assim. Né? Que dá pra usar tranquilamente, com sutiã. Não fica nada, sabe? A alça pendurando, a alça de sutiã aparecendo. Nada. Gosto assim. Ele até vem com bojo. Mas o bojo dele eu não gostei, não. Até tirei. Pra jogar fora, porque ele vem com uma prega aqui, assim, ó. No meio do bojo. Aí na hora que a gente veste, ele meio que dá uma virada. Fica assim, sabe? Tudo errado. Aí eu fui e tirei. Aí dá pra usar com sutiã normal. Agora eu vou estender aquelas ali. E já vou passar de nada e vou levar essas coisas lá pra dentro. Então aqui até hoje eu vou aproveitar a água pra dar uma lavada aqui também. Enfim. Toda atrapalhada, mas no final dá tudo certo. Né? Ah! Cadê? Ganhei. Lá da... Da Pri, ó. Esses body sprays aqui. Pensa. Esse aqui é um que eu até já tinha um creme dele. Não sei se era Nina Secrets. É uma coisa assim. Ou Vitória Secrets. Acho que é esse. Nossa, gente. Isso aqui... Esse é uma delícia, né? Super refrescante. Mas esse aqui... Nossa! É um cheirinho muito gostoso. Não consigo... Acho que é meio adocicado assim. Acho que é Vitória Secrets. Que tem um... Tem água de cheiro assim, né? E tem o creme também de pele. É uma delícia esse aqui. Eu gostei dos dois, mas né? Óbvio que eu preferi esse. Ó. Guardar lá pra dentro. É... Porque a gente só dá aquelas espirradinhas assim, sabe? Fica sempre com aquela sensação de que saiu do banho. Tem isso? Fica sempre com aquela sensação de que saiu do banho. Fica sempre com aquela sensação de que saiu do banho. Fica sempre com aquela sensação de que saiu do banho. Enquanto está lá lavando, né? Coloquei as roupas pretas lá pra lavar Aproveitar pra dar uma geral nesse banheiro aqui Uma lavada, vê? Porque olha, tá bem sujo Porque faz alguns dias que eu não lavo ele E aí com a poeirona que tava, né? Aproveitar agora pra lavar Lavada Bem rapidinho Não tem box, então dá pra lavar rapidinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora sim, limpíssimo, gente. É muito facinho de limpar. Só que às vezes eu passo a falar, vou limpar. Vou fazer outra coisa e largo pra lá. Mas olha, lavei. Só lavar essa parte como não tem em box, ó. Lavo aqui. Ó, tudo limpinho. Coloquei toalhinha nova aqui, limpinha. Limpei o espelho também, ó. Limpíssimo. Limpei ali as prateleirinhas. Nó, queria muito. Preciso, vou olhar na internet. Uma decoraçãozinha pra eu pôr ali, ó. Sempre quando eu venho aqui limpar, eu sinto falta. Que eu... Negócio mais quando eu venho limpar, né? Não uso muito no dia a dia. Geralmente eu já passo reto quando eu vou no banheiro e vou lá no meu. Aí, a hora que eu venho limpar, que eu sinto falta ali, ó. De uma decoraçãozinha. Aí lá. Essa toalha também tá precisando tirar já pra lavar. Ó, sempre deixei ela aí de decoração mesmo, né? Pra não ficar muito pelado. Mas, já tá precisando tirar pra lavar. Agora, ó. Coloquei o tapetinho novo. Olha esse brilho do chão. O chão, o chão é o que fica pior, eu acho. Porque assim, é poeira, né? Fica cheio de pó. Então, imagina. Mas, ó. Coloquei o tapetinho novo. Comprei dois, depois eu ponho o outro lá no meu quarto. Quando eu lavar lá. Tamanho bom, tá vendo? Ficou bem bonitinho, né? O vaso deixei aberto. Por quê? Como eu lavei a tampa, não sequei. Então, deixo aberto que assim ele seca mais fácil. E é isso. Limpíssimo.